Abertura 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 Vinda aí Ah, esse gol tá vindo gol O R Jordão Abertura Escalinha você Chama Vai Aqui! Vamos lá, vamos lá! Ooooo! Aaaaah! Mota aqui, vai, vai, vai Então, vamos lá, vamos lá, dação! Sim! Ais! Ooooo! Ooooo! Ais! Ais! É direto, hein? Isso! Chega! Toca o seu barco! Toca! Vai, vai! O que foi que eu vou te aposar das costas? É! Ó, Bruno! Tu foi de uma boas das costas! É! É! Aplausos Aplausos Aqui ó, essa 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 Vai Bola 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 Aplausos Bola 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 Aplausos Aplausos Corínt Na Car� Vem! 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 Vem, show! Aqui é! Vai, Guadilho! Vem! Vem! Vem, show! Vem, show! Vem, segue! Vem! Vem, vai, vem! Vem, deixa o poder pro practiced! Vem! Vem, vontade! Vem, İşona! Vem! Vem, Analytica! Vem! heads Segura mais um pouco essa bola. E aí E aí E aí E aí E aí E aí